o salve salve galera bem-vindos ao canal tio joio eu estou aqui com os games da primeira quinzena do game pass e também claro com os games que vão entrar para o xcloud bom infelizmente ó só de cara a gente percebe que gta san andreas ele não vai ter versão tá ele não tem versão aqui para o cloud apenas para console tá então é um banho de água fria aí porém claro que no seu lançamento dia 11 isso pode mudar mas por enquanto sempre visão para o cloud né na sequência temos um jogo excelente aqui ó it take two que é um jogão tá que vai estar disponível em todos os as plataformas o cloud console e pc é um jogo muito bom o forza horizon 5 né tem esse aqui que o e tweet file que também é um jogo já conhecido da galera aí e o cloud tem esse aqui também que eu mostrei um peck tá aqui também logo abaixo tem futebol ó tem um futebol para xbox edição aqui com o manager que é para o pc para o console e para o cloud uma versão do pc que deve ser um pouco diferente e os minecraft como eu mostrei antes lá vem só para pc e também console pc esse jogo aqui on tip from eden bom ver as datas então assim aqui fala sobre o forza horizon 5 né etc e aqui fala minecraft dia 2 entre os games do minecraft é um pacote com três jogos um deles é uma aventura uma aventura de ó aqui diz assim a ver o minecraft java edição tá junto com então assim esse java edição aqui e o minecraft windows 10 são os jogos que vão vir primeiro para o game pspc tá só que além disso aqui também tem uma aventura do minecraft dengios tá então esse esse dengios eu acho que vem para o cloud tá aqui tem um outro joguinho que é desempacotando que é o desinfectinho aqui traduziu aqui né que vem dia dois também e dia quatro já temos it takes two jogão 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 tá esse aqui que é um jogo excelente que vai entrar no catálogo muito bom para jogar com os amigos é um jogo viciante vai ter muita live no canal aqui com os inscritos aí passando as fases aqui é muito da hora mesmo você pode jogar no pc a pessoa para jogar no console a outra para jogar no xcloud é é muito plataforma muito bacana mesmo jogo daí o que deixa claro que podem surgir outros jogos também né aquele da aranha lá que o atleta file tá nuvem console e pc o futebol manager ó a versão de pc e a versão do cloud também ó também tem para o cloud são versões diferentes mas tem as duas versões o Forza Horizon 5 que vem para quem comprou né vem dia 5 quem adquiriu o jogo e para quem tá aguardando que é meu caso tá aguardando o game pass dia 9 então de semana que vem terça-feira vamos colocar as mãos nesse jogo maravilhoso aí GTA San Andreas ou San Andreas ele tá apenas disponível para console dia 11 de novembro e por enquanto nada de pedir de Cláudia em game aqui onde tipo é dentro esse aqui eu não conheço tá também pensei console e aqui tá falando caso você tenha perdido algumas coisas que passaram né entrou backbone semana então o monglow bay o monglow bay é a semana também aquele jogo de pesca lá projeto wingman e deu as caras também muito legal esse aqui tinha para PC muito legal tem de avião né de caça né e algumas atualizações esse do eterno ganhou uma campanha arcade do tipo horda ó que é o modo horda foi atualizado não testei ainda e alguns algumas coisas premium aqui por Forza 5 isso aqui é para quem vai assinar comprar o prêmio e o bater fio de vai estar disponível dia 12 de novembro isso aqui também é interessante tá 1170 os detalhes aqui diz a lenda eu não vi que o bater fio de surgiu no Cláudia em game apareceu lá o título apareceu e depois sumiu no Cláudia em game então dia 12 pode ser que eles os libere no Cláudia para o pessoal testar o jogo tá isso aqui é um jogo fazer trial então uma demonstração do jogo lá no Cláudia em game tá pode ser que surja não é certeza tá então é isso aí aqui tem mais algumas coisas do alguns recursos que estão dando aqui para galera né e aí tem se etc e alguma alguns jogos estão saindo fora do catálogo também sempre sai né jogos do catálogo aqui são jogos pessoal joga pouco ó então não vai fazer nenhuma diferença é importante que chegue jogos novos aí esses jogos aqui esse river city girls aqui é bacana sei que são jogos mais complexos aqui que pessoal não curte muito bom então ó esse aqui não é da nuvem ó para uma fonte vai sair do console que é aquele fã na fonte hd lá pessoal então é isso aí essas são as novidades no momento aí aí certo que agora é aguardar e aguardar aí para ver se se esse gta ele vai vir também para o Cláudio que eu acho que não esperar se liberar mais alguns jogos para gente aí daí aí certo então é isso aí fode abraço até a próxima e tchau tchau